O encontro dos principais especialistas do Canadá, América, Europa e Israel e da Escola Bíblica Francesa de Arqueologia em Jerusalém, Ecole Biblique, no Congresso Internacional sobre o tema, Repensando a Guerra Judaica. A primeira guerra judaica contra os romanos, de 66 a 70 d.C., envolveu parte do território de Israel, começando sob o reinado de Nero e com términos sob de Vespasiano. Uma guerra muito marcante porque levou à destruição do templo em Jerusalém, uma espécie de trauma para a história de todo o país. E, evidentemente, depois de muitos anos, a arqueologia nos permitiu conectar melhor o que aconteceu em diferentes lugares. Massada, certamente, mas também há outros lugares onde ocorreram tensões entre os judeus e os exércitos romanos. O que nós queremos fazer é um simpósio interdisciplinar no qual, juntamente com as evidências arqueológicas, o que realmente se encontra no terreno como resultado dessa revolta. Nos concentrarmos também em textos que dão relatos sobre a guerra para tentar avaliar tudo com muito cuidado. O historiador mais famoso que dá conta completa é Giuseppe Flavio. Desde o tempo de Giuseppe Flavio até os dias atuais, são muitos os relatos difundidos. O recente estudo sobre a guerra, publicado por Steve Masson, oferece uma nova interpretação importante dos eventos e abre novos cenários. A guerra judaica entre os anos 66 e 70 é provavelmente a guerra com mais consequências no Ocidente. Não é tão importante quanto a Primeira ou Segunda Guerra Mundial da história recente, mas moldou dois mil anos de história, especialmente sob a liderança crista. Foi crucial para o cristianismo porque o Templo de Jerusalém foi destruído. Embora continue sendo um dos conflitos mais instigantes de todos os tempos, este simpósio nos permitiu examinar e repensar de maneira profunda os aspectos centrais dessa extraordinária história. Para a Ecole Biblique, é muito importante dar as boas-vindas à conferência nesses dias, porque aqui nós não somos apenas um lugar para ensinar a Bíblia, a arquitetura, a história do Oriente, como são os franciscanos e as outras instituições em Jerusalém. Nosso ensino deve ser nutrido pela pesquisa. Investigações que não passam apenas pelo que fazemos aqui, mas é também o que as outras universidades do mundo fazem. O que as outras instituições que não passam apenas pelo que fazemos aqui,